Ligada no canal, começando aqui mais o vídeo aqui pra vocês e hoje eu tô aqui pra dar essa dica aqui pra vocês, né? É... desse jogo chamado DC Universe Online, esse jogo ele tá de graça pra você. Ele é grátis, eu baixei ele aqui grátis, eu vou mostrar pra vocês como é que ele é um pouquinho. É... pra você que tem o Xbox, você vai lá na loja da Microsoft, tem a Story, e coloca o nome DC Universe. No instante vai aparecer o jogo, ele tá lá de graça, de graça, graças pra você baixar e jogar. Pra você que gosta de super-heróis, esse jogo aqui tá muito legal, muito bacana. Até aqui eu já fiz a minha heroína, você pode fazer, né? Você pode criar. Meu inicio aqui da história, vou deixar vocês verem o filmezinho, o início da história. Depois você pode criar o seu bonequinho, o seu... sua heroína, seu herói. Come on! Lantern! Pick on some on your own, son! Cyborg! Concentrate fire on Luthor, while I call down some artillery. Deathstroke, time for you to join the party. Ha! 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 Senior! it's not good! Horrtime! conceive! Seguinte! Ha! A Déstornado!!! O que é isso? Ah! 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 What's this? Nobody kills the bat but me! Call him! Bring him to me! Ah! Ah! Superman estava dormindo agora que foi! Ah! Ah! Batman! Adam! Ah! Oh... Ahh! Ah! Ah! O que é isso? FLEX VOTAR! para ver o perco. Com vocês três mortos, o Brainiac rapidamente eliminou os restantes heróis. Os fortes morreram lutando. Finalmente, eu só sobrevivei. Um ratão nas paredes da construção do Brainiac. Eu passei por tempo para te ensinar. Isso é meu passado, mas seu futuro. E isso significa o fim da humanidade, então juntos devemos mudar isso. O que você fez, Lúthor? Deixei-se uma oportunidade. Ele é louco. É algum tipo de caixa. Por que devemos confiar em você? Porque se você não não, a Terra é perdida. Eu roubo os Brainiac, exo-bytes, e deixei-los para a atmosfera da Terra. Eles mantêm os poderes roubados dos heróis e vilãs do meu tempo, e vão ser prestados por qualquer um que eles possam. Os exo-bytes criam um novo grupo, super-human, lutando com o Brainiac. Você deve ensiná-los, devem usar suas novas habilidades, ou devem estar na fronte na batalha, ou meu futuro e no futuro, você vai ser seu próprio. Eu só espero que eu não estou tão tarde, porque eu não estaria aqui para ver esse novo futuro. O meu trabalho ainda não está feito. eu tenho que deixar essa terra para você. Claim os exo-bytes e pegue o destino em suas próprias mãos. Tardos identificados. Selecção e tipo de corpo. idade Bom, galera, agora a gente pode criar um super-herói que a gente quiser criar. Bom... Eu vou criar... Também eu vou criar mas mas o rio o poder você pode escolher o poder mental poder na natureza poder do gelo e do fogo da de luz terra e quanto ele fial bem a água Vamos escolher outra vez a do fogo. Agora os movimentos. Você pode voar, pode ter um movimento até acrobacia. Voar, acrobacia, super speed, né? Bom, eu vou da outra vez escolher Fly também. Selec-se uma especialidade de armas disponíveis. Eu escolhi isso aqui. Hand Blast. Aparentes. Opções de aparelho. Modificar qualquer categoria como desejado. Acerte o download quando pronto. Escolhi esse aqui. É interessante que você pode escolher. Não, vou deixar esse aqui em mim. Mas você tem várias opções. Tem até cartolazinha. Vamos escolher esse mesmo. Você pode escolher vários óculos para colocar, para pôr. Olha o porinho, né? Emblema. Emblema. A roupa. Eu, na verdade, escolhi esse aqui. Eu, na verdade, escolhi esse aqui. Várias capas que você pode usar. Eu escolhi esse aqui. Eu escolhi da outra vez esse aqui. O anjo. Eu sei lá. Eu escolhi esse aqui. Eu escolhi esse aqui. As calças. E os pés. Seria legal botar um tênis. Opa, mas essas botinhas aqui estão lá. Você pode mudar a coloração também, o que você quiser. Opa! Opa! Desenvolta, sucesso! Desenvolta, sucesso! Desenvolta, sucesso! Vamos colocar o nome aqui mesmo? É! Desenvolta! Está bem, está bem! Desenvolta, sucesso! Desenvolta, sucesso! Lembrando que eu tô ao vivo, galera, no Twist. Encerrei o Star Game. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que é um pouco do jogo. O centro do multiverso. Ele vai pertencer ao Brainiac. Eu não planeo uma invasão, mais uma assimilação. Eu identifico as principais junções no nosso vasto nexu de conhecimento. Essas eu vou capturar e digitizar. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Estou mais forte, ou poder frutal para resistir. Pronto, este planeta e tudo o que ele contém, será meu. Intrigo. Há uma anomalha na atmosfera da Terra. Análise começando. Estes exobites são minha própria tecnologia. Cada um mantendo uma caixa de energia digitizada do futuro da Terra. Minhas carvesteras irão simplesmente reclamar os dados que oferecem por esses exobites. E seal a Terra. Este é um novo obstáculo. Estes humanos resistem minha assimilação. Minha convergência não pode lutar. Deixe-me usar suas poderes. No final, eles também irão serão para Brainiac. Vamos começar, né? Vamos começar, né? Vamos começar, né? Vamos começar. E aí, eu sei que você é o Superman. E aí, eu sei que você é o Superman. E aí, eu sei que você é o Superman. Falta com o Superman quando você vai chegar. Espera e você é o Superman. Uuuh, foi! Tentando falar aqui com o superman, mas o B do meu controle tá cabuloso, viu? Tentando que estamos aqui, precisamos parar este barco de abdução a qualquer outro e enviar o Brainiac um mensagem que a Terra não vai cair a Brainiac ou a qualquer outro. Você ainda tem suas armas. Use elas para se livrar do desfaz do que bloquea a porta. Vamos lá. 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 Vamos superman Ah, isso é bom O que é isso? Parece que força é tudo que você entende. Eu sei que isso é muito bom. Nós podemos desablar esse navio se pudermos destruir seu corpo central. O Raniac tem mais navios. Esse aqui tem alguns G-Systems. Você pode escolher o poder que você quiser. Eu escolhi esse do fogo aqui. Você vai encontrar que você sempre pode confiar o Oracle para saber o que está acontecendo. Ela ajuda a toda a Liga Justiça em nossas missões. E aí 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 Tchau. 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 Tchau, tchau, fui.